O projeto Feira Segura do Sistema CNA-SENAR continua pelo Brasil. Bahia e Tocantins realizaram novas feiras livres, atendendo todas as recomendações de saúde e de higienização dos alimentos. Vamos ver como foi. As feiras livres estão voltando por todo o país. Os consumidores agradecem pelos alimentos fresquinhos e os produtores rurais pela renda a mais, que tinha sido comprometida por causa da pandemia do novo coronavírus. Na Bahia, foi a vez da cidade de Itamaraju receber o projeto Feira Segura. Os 19 agricultores que comercializaram seus produtos receberam as orientações do Guia da Feira Segura e foram treinados para vender de acordo com procedimentos sugeridos pelos Ministérios da Saúde e da Agricultura. Nós estamos passando um momento, está entendendo, através dessa pandemia, muito difícil. Mas através do SENAR nos trazer esse curso, eu creio que as coisas daqui para frente vai melhorar. Nossa mercadoria, ela começou a ser mais valorizada através desse curso. Eu estou gostando porque o freguês vai achar um alimento melhor na nossa feira, né? Essa mudança foi para a melhoria da nossa saúde, né? E se nós ter mais um pouco de dinheiro na feira, então a enfermidade vai ficar distante de nós. A Feira Segura é realizada nos estados pelas Federações de Agricultura e Pecuária e pelo SENAR, em parceria com os sindicatos rurais e prefeituras. Essa união de esforços tem revitalizado as feiras livres. Aqui antes nós tínhamos uma feira que funcionava desordenadamente e hoje, após essa pandemia do coronavírus, o SENAR está desenvolvendo essa ação que visa a gente ter uma feira de forma que tanto a população, tanto os clientes como os feirantes possam estar aqui funcionando de forma segura, tomando as medidas preventivas para que a gente fique livre do coronavírus. Já no Tocantins, o município de Porto Nacional também começou o projeto da Feira Segura. Os 35 comerciantes foram devidamente equipados com aventais, luvas e máscaras e receberam material para embalar os alimentos. Cerca de 600 pessoas passaram pelo local. Eu trabalho com plantas, causa do deserto, cactos, suculentos, e a própria parceria veio para melhorar, né? Tanto para nos proteger, para proteger os nossos clientes. Diante dessa pandemia que está, nós temos que inovar, porque se nós não inovamos, nós não temos como vender os nossos produtos. Foi uma ideia louvável, foi uma ideia que foi bem aceita por nós, produtores rurais, e eu acredito que também todos os outros feirantes do Brasil inteiro, onde o Senar atua, devem aderir a essa posição, a essa sugestão, porque ela foi boa e ela trouxe para nós segurança e aos nossos pregueses também. Para saber mais sobre o projeto, acesse cnabrasil.org.br barra feira traço segura ou procure o Senar no seu estado.